Sejam bem-vindos ao país, caixa d'água, caixa d'água, terra do calve Papo de guerra, o mano calve representa Temp de G3 com aquele penton de noventa Já estão nessas prédios, só lançamento tipo míssil Destrutor de tiro, deixa os amigos bom Depois joga uma granada, deixa fazer um estouro Pega a visão, bota eles pra enguiçar que eles não vão entrar de novo Pega a visão, bota eles pra enguiçar que eles não vão entrar de novo Essa é a terra do calve, sou bandido perigoso Pega a visão, bota eles pra enguiçar que eles não vão entrar de novo Pega a visão, bota eles pra enguiçar que eles não vão entrar de novo Lutou, eu da fé, sou bandido perigoso Lá no rei que o primo tem, sou bandido perigoso Lá no rei que tá aí, sou bandido perigoso Pega a visão, bota eles pra enguiçar que eles não vão entrar de novo Poder, poder, bankfuck, eles não vai entrar de novo Parando tudo na baixada, a caixa d'água tá veloz É nóis, é nóis, mas nós não é contra o sistema Porque o sistema é nóis, é nóis, é nóis Parando tudo na baixada, a caixa d'água tá veloz É nóis, é nóis, mas nós não é contra o sistema Porque o sistema é nóis, é nóis Sejam bem-vindos, não vai vir a caixa d'água Por que estão do mel? Papo de guerra o mano Calvi representa Sem pedir G3 com aquele penton de 90 Pajadão nesses comédios, deixa os caras assustadão Destrutor de tiro, deixa os amigos bom Depois joga uma granada, deixa fazer o estouro Pega a visão, ah, in, bota eles pra enguiçar Sejam bem-vindos ao baile da caixa d'água Por que eles pra enguiçar que eles não vai entrar de novo? Parando tudo na baixada, a caixa d'água tá veloz É nóis, é nóis, mas nós não é contra o sistema Porque o sistema é nóis, é nóis, é nóis Parando tudo na baixada, a caixa d'água tá veloz É nóis, é nóis Mas nós não é contra o sistema Porque o sistema é nóis, é nóis Sejam bem-vindos ao baile da caixa d'água Novo e chuta no mel Não é possível Enfim esse poético da baixada Tá lançando tipo Coreia do Norte Só lançamento tipo Miss